Guardo ainda aquela carta, que ao partir você deixou Me pedindo que esquecesse nosso romance de amor Pra que eu não mais lembrasse o que entre nós passou E também não a procurasse, me pedindo por favor Depois que sofri bastante seus caprichos e maldades Me fez crer em suas juras e era tudo parcidade E depois me abandonou sem ao menos ter piedade Hoje errei de minhas dores, enquanto choro de saudade Vivo tristes em destino, a sofrer o meu fadal A saudade eu abandono, é a cruz do meu carvário Mas você talvez um dia, desprezada e sem amparo Era o preço da maldade, porque me fez a de pagar caro A saudade eu abandonou, é a cruz do meu carvário